Tá tentando parar de comer açúcar, mas ainda assim quer comer um doce saudável? Então esse vídeo é pra você, chegou o seu dia, porque hoje eu vou te ensinar a fazer mais uma sobremesa super fácil, totalmente sem açúcar, sem adoçantes artificiais, que vai fazer bem pra você. Então já deixa o seu like no vídeo, curte o vídeo aí embaixo, isso ajuda muito o canal. E claro, se você curtir, eu vou saber que você quer mais sobremesas sem açúcar super fáceis, maravilhosas e saudáveis. Olha, vai fazer muito bem pra você, então também se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui no Pensando o Contrário tem um monte de ideias, receitas, muita coisa legal de vida saudável se eu sentava pra você. Então se inscreve, bora pensar o contrário. Depois que você terminar de ver esse vídeo, já pega os ingredientes pra fazer a receita, deixa gelar, e aí você vai ter um delicioso pudim de coco com manga, uma sobremesa super tropical. A gente tá precisando de sobremesa tropical agora, na verdade, tá super calor. E mais, sem açúcar e rápido e fácil, porque a gente quer ser saudável, mas não quer perder tempo, não é verdade? Olha só que fácil, eu vou primeiro começar usando leite de coco caseiro. Esse leite aqui você não precisa fazer agora não, você pode, por exemplo, se você for fazer a sobremesa, você pode fazer na noite anterior e usar pros mais diversos fins, tá? Você pode utilizar também o leite de coco pronto, mas eu realmente recomendo que seja o leite de coco caseiro, porque é muito mais saudável, tá? Então peguei aqui o leite de coco seco, vou adicionar aqui pra dar minha consistência de pudim, nada de amido, eu quero algo que faça bem pra mim, porque o amido, ele tem o índice glicêmico muito alto, tá? Então eu quero usar no lugar do amido, a chia, vou colocar a chia aqui, e aí eu misturo. Se você gosta de pudim que nem eu, a chia é um ótimo substituto do amido, porque geralmente a gente usa amido, por exemplo, amido de milho, ou amido de mandioca, que é o polvilho doce, né, esse tipo de coisa, pra dar aquela consistência cremosa do pudim. Só que como o amido, ele tem o índice glicêmico muito alto, muitas vezes ele não vai ser a melhor opção pra te manter saudável. Então substitua pela chia, e a chia, ela vai criar fibras ali no meio do seu pudim, que vão super te beneficiar, então olha só que legal, esse aqui faz bem. E agora você vai reservar, porque a chia, ela vai tender a subir, tá? Ficar boiando em cima, então a gente vai ter que mexer de novo, mas eu vou deixar ela aqui reservada. E aí eu vou pegar o copo do meu liquidificador, já deixei o link na descrição desse liquidificador aqui, porque todo mundo me pergunta, que tem esse copo de vidro lindo, e além disso ele é super potente, tá? Então se você quiser saber mais, tem link aqui na descrição. Vou colocar manga aqui dentro. Você sabe que a manga é super docinha, né? Então a gente não vai precisar colocar nada de açúcar. Agora eu vou bater pra virar um purê. Olha, eu bati sem água, tá? E essa é a ideia, porque eu quero um purezinho mesmo, ela vai ficar até líquida. Se você quiser, você pode adicionar açúcar, o adoçante de sua preferência, é que eu realmente quero fazer uma sobremesa totalmente sem açúcar e com índice glicêmico super baixo. Essa sobremesa aqui, ela é uma sobremesa bem bacana pra uma pessoa diabética, mas lembrando, você que é diabético ou diabética, você tem que consultar a sua ou o seu nutricionista, tá? Pra saber como que essa sobremesa vai se encaixar na sua dieta. Mas ela realmente tem um índice glicêmico bem mais baixo do que se você fosse comer um pudim cheio de amido e de açúcar, tá bom? Bem, então agora eu volto aqui pra minha chia e olha só, ela tá boiando. Essa aqui é uma dica bem legal pra você que tá começando a usar a chia agora. A chia, ela boia. Então, se você misturou e deixou lá na geladeira, vai boiar e não vai ficar com uma consistência legal de pudim. Então, você tem que ir dando umas mexidinhas, tá? Enquanto ela ainda não virou, de fato, não gelificou. Vou esperar mais um pouquinho pra ela continuar a decantar e depois eu vou mexer de novo, tá? E claro que eu já sei que você vai me perguntar, Camila, não vai ficar muito sem açúcar essa sobremesa, não? Vai ficar na medida certa, tá? Eu queria dizer que se você consome muito açúcar, talvez você vai achar que essa sobremesa, ela não vai ficar gostosa porque não tem açúcar, só tem fruta aqui. O que vai acontecer é que quando você comer a manga com esse pudim que não tem nada de açúcar, aí você vai sentir um sabor delicioso, docinho. Mas se você tá começando agora a largar o açúcar, aí realmente talvez seja um pouquinho difícil pra você. Aí você pode ver o meu vídeo onde eu falei sobre limpeza de paladar pra você começar a diminuir o seu consumo de açúcar, tá? Pra você que já tá há bastante tempo nesse caminho, consumindo cada vez menos açúcar, você vai se apaixonar. Essa aqui é uma das minhas sobremesas preferidas. Ela é demais. Então, olha só. Tá começando aqui, ó, a criar, de fato, a ficar gelatinoso, né? Prontinho. Agora que a nossa chia já ficou bem, ó, o leite, tá vendo? Essa é a hora que eu vou colocar no meu pote de sobremesa. Então, aqui eu peguei uma taça bem bonita, e aí muito delicadamente eu coloco a minha massa aqui de pudim de coco dentro do pote. E aí, se você quer servir essa sobremesa pra uma visita, ou pra você, pra te dar de presente, né, a gente dá uma limpada aqui na taça, tá? Vou pegar agora o meu purê de manga, e aí eu vou colocando dentro da taça. Olha só que linda essa sobremesa. Não tá pronta ainda, tem ainda alguns detalhes pra ela ficar super tropical, mas agora a gente precisa levar na geladeira, porque aí a chia, ela vai gelificar ainda mais, tá? Você vai aguardar aí uma ou duas horas, tá? E você pode também fazer na noite anterior, quando você for comer, e aí você deixa aí, quanto mais tempo ela ficar, se ela ficar umas 12 horas, 8 horas, aí vai ficar ainda mais aquela consistência de pudim. Vou levar lá, e daqui a pouco eu volto pra finalizar e te mostrar como é que ficou. Pessoal, nossa sobremesa já tá pronta. Olha só que espetáculo essa sobremesa. Linda, né? Geladíssima pro verão. Eu aproveitei e ainda coloquei uma folhinha de hortelha aqui em cima, porque super combina tropical, né, sobremesa tropical. E olha só, vou mostrar pra você como é que é quando eu pego um pedaço. Não, é fantástico. É fantástico. Você pega aqui o coco, que não tem açúcar, com a manga, que é a docinha, e aí você vai ver que delícia. Mas aí fica o mistério. Será que é doce mesmo? É isso que a gente vai ver agora. Bora experimentar. Gente, que fantástico. Eu vou pegar mais. Eu vou pegar mais, porque tá muito bom. Nossa, tá docinho, tá no ponto certo. Você que tá querendo parar de comer açúcar, faça. Você que ainda não parou de comer açúcar, faça também. É deliciosa. Combina demais. Coco com manga combina demais. Você tem que fazer essa sobremesa. Depois me conta o que você achou dessa sobremesa. Porque você vai amar. Ela é muito boa mesmo. Então já compartilha essas receitas. Compartilha essa receita já com seus amigos no seu grupo de WhatsApp e Facebook. Porque vale a pena. Vale a pena você compartilhar dessa receita aqui. Você tá compartilhando saúde com seus amigos. Então compartilhe já. A gente se vê então no próximo vídeo. É isso aí. Até mais. Tchau. 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 E aí